Olha, um jovem de 22 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas na casa em que morava com a mãe. Sem hesitar, a mulher foi até a viatura da polícia e deu uma dura no filho, indignada, de ver o filho sendo preso. Mas trabalham, vocês trabalhavam, vocês trabalhavam pra se envolver com coisa errada. Eu sempre ensinei um bom pra vocês. Eu trabalho, eu levanto 4 horas da manhã, Cristo, pra ir trabalhar, pra botar o que comer desde casa. E por que você fez isso, meu Deus? Vocês levantam de madrugada pra ir trabalhar, que vão se envolvendo errado, meu Deus do céu. Eu cansei, Kaique, eu cansei de avisar pra vocês, gente, o caminho é certo, o caminho é certo, vive mais, o caminho é certo. Como? Como, Cristo? Como? Vocês? Meu Deus do céu! Caramba, eu tô dando essa opção. Vocês trabalham? Pra que isso? Vocês conseguem entender o desespero dessa mãe? Imagina só, vocês viram ela falando ali no vídeo, né? Eu levanto às 4 da manhã pra trabalhar. Vocês acordam de madrugada pra trabalhar? Provavelmente eles trabalham, né? Provavelmente, pelo que ela disse ali, ou dizem que trabalham, né? Mas às vezes eles podem até ter um emprego, né? Não sei se em que área fazem o quê, mas segundo ela eles trabalham. Eles podem, de fato, trabalhar. Só que aí, ou no intervalo de uma coisa ou outra, ou nas horas vagas, ou mesmo lá nesse emprego que eles usam pra cometer o crime de tráfico de drogas. Pode ser isso também. Um desses rapazes aí é filho dela mesmo, né? Filho biológico. O outro é como se fosse um irmão de criação do menino, ou seja, um filho de criação dela. E aí a gente percebe o desespero da mãe, sabe? De ver o filho no camburão. Então, você que tá entrando aí, achando que vale a pena fazer o aviãozinho do tráfico, você que acha que vale a pena fingir um furto, fingir um sequestro, você que acha que vale a pena ir ali e cometer um crime amando de alguém, mas na verdade eu não tô fazendo, eu tô só ajudando, eu tô só cumprindo o que me mandaram fazer, eu não tenho nada a ver com isso. Você que tá comprando aquele produto sem nota, que é um produto que você sabe, lá no fundo, no fundo, você sabe que é um produto que é fruto de roubo, enfim, né? De furto e por aí, vai? Cuidado, porque amanhã pode ser você no camburão e você vai dar esse desgosto pra sua mãe, pro seu pai, ou pros seus filhos, pra sua esposa. Então, cuidado com o que você tá fazendo. Às vezes vale a pena hoje, porque é um dinheirinho fácil, né? Eu vou só fazer uma entreguinha ali, ó, eu vou entregar isso aqui, eu vou passar essa encomenda pro fulano, eu não sei nem o que que é. Você sabe que tá errado. Se na sua cabeça passou, será que eu devo fazer isso? Não faça. Se você se perguntou, mas será que eu faço isso? Não faça. Porque se você que tem valores, questionou por um instante, será que eu devo? É porque você não deve fazer. Não faça. Não corra o risco de fazer, de fazer a sua mãe passar por isso, o seu pai passar por isso, os seus filhos passarem por isso, sabe? Abre a porta, polícia, seus filhos dormindo em casa, sua esposa dormindo em casa, ou o seu marido, que vai que é a mulher que tá no mundo do crime. Não corra esse risco. Você amanhã pode ter um bom comportamento, pode pagar uma fiança, arrumar um bom advogado e sair. Os seus filhos nunca vão se esquecer disso. Nunca mais vão olhar pra você com o mesmo orgulho. Os seus pais nunca vão se esquecer disso. Nunca vão apagar da mente deles essa decepção. Então, não faça isso. Não manche a sua imagem com isso.